E os credores do grupo Daslu não conseguiram impedir na justiça a recuperação judicial? A terceira turma do STJ confirmou decisão da justiça de São Paulo, que reconheceu a falta de interesse e legitimidade recursal de credores do grupo Daslu, que buscavam impedir a recuperação judicial. Um dos credores é uma empresa que também apresenta a condição de acionista minoritária. Para a justiça paulista, os acionistas não podem impedir que uma empresa se recupere judicialmente se a questão foi decidida após aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores. Além disso, de acordo com o processo, as discussões sobre assuntos relacionados à sociedade devem ser resolvidas em uma nova ação e não em processo de recuperação judicial. Os credores recorreram ao STJ sustentando que eles teriam interesse e legitimidade para recorrer e que o fato de uma das recorrentes ser acionista minoritária não poderia prejudicar a ação dos demais credores que não têm relação societária com o grupo Daslu. O relator do recurso no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que as questões colocadas têm natureza societária e, portanto, devem ser resolvidas em um processo próprio. Sobre o reconhecimento da falta de interesse recursal, o ministro afirmou que o plano de recuperação foi aprovado com a análise dos problemas apontados pelos credores em Assembleia que decidiu pela aprovação do plano de recuperação judicial. No recurso, os credores alegaram ainda que graves ilegalidades foram praticadas na recuperação judicial, sendo a mais significativa delas a inexistência de avaliação em separado da marca Daslu. Porém, o ministro Vilas Boas Cueva destacou que a avaliação em separado da marca está diretamente ligada ao mérito do plano de recuperação, para o qual a Assembleia Geral de Credores é soberana, como reconheceu a justiça paulista, concluindo pela ausência de interesse dos recorrentes.